O projeto Estender a Mão iniciou hoje a quarta temporada dos mutirões de orientação e assistência jurídica em Porto Alegre. Mais de 500 pessoas já foram atendidas pela ação da Defensoria Pública do Estado. Desta vez, o trabalho aconteceu no bairro Belém Novo, na Zona Sul. A unidade móvel de atendimento leva defensores aposentados às comunidades. O objetivo é esclarecer questões jurídicas e dar orientação sobre demandas de alimentos, vagas em creches, investigação e reconhecimento de paternidade, pedido de guarda, busca de medicamentos, internações, violência doméstica e divórcio. Entrei com um pedido de orientação sobre o divórcio e sobre o uso campeão. A ação de família, indiscutivelmente, é a maior demanda. E dentro das ações de direito de família, alimentos. Sem dúvida alguma, na média de 30, 35% de todos os nossos atendimentos são na busca de alimentos. Os próximos mutirões ocorrem nos dias 23 e 31 de agosto e 8 de setembro, das 2 às 5 da tarde, no Núcleo Comunitário Cultural Belém Novo, Avenida Juca Batista, número 7570.